Música Assalamualaikum balachiklar Bugün anam Ogriticek nasıl doğru yapmak Elva Elva nasıl doğru yapılar Elva ya da Alva, biz dik alva Bazılar di elva Fark etmez, hepsi onlar bir Şimdi elva yapmak uçun Bizki ne gerek nazo? Yağ Sarı yağ bize gerek Tava, su Su, bir bardak, su, bir bardak Şeker Şeker Ve um Hashih Djeviz Djeviz um Şeker Vesariya Gülük Şimdi en Burmiz Tava Ocağ 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 não quero fazer rebu Avatar mas vamos adicionar vamos fazer rebu John na minha vida hoje a gente não quer fazer rebu chez em não quero fazer rebu Zitál Rebu Déturno eu fiquei com o rebu Zitál eu tinha de rebu Zitál Kara Zitál então eu quero fazer rebu Zitál E como esse é o tipo, maho mantorna franja e rica é um certo número 3. Você pode usar no açúcar, como o açúcar e marinara franquia. Eu gosto de açúcar franquia, estou a Deborah franquia, Astonia franquia, só a chocolate franca, a barulha franca. a barulha franca franca franca, a barulha franca franca. Eu vou colar franca franca franca. Então, eles não podem ter mais de água. Então, não podemos ter mais de água. Então eu vou fazer uma coisa melhor. Eu vou fazer uma coisa melhor para o meu filho. Então, eu vou fazer uma coisa melhor. Eu vou fazer uma coisa melhor. A gente vai dar um pouco de água e a gente vai dar um pouco de água e a gente vai dar um pouco de água. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um baradaço de água? Um baradaço de água, eu coloco em um baradaço de água. O de água é o suficiente, mas de água é o suficiente. Não sei se que o que é o que é o que é bom, é o que é o que é bom. O que é? É, tudo isso, é bom. Agora, os alimentos são muito bons, mas é o que é bom. O que é o que é, é o que é bom? Então, nós esvê-se e deslizamos e fazemos um pouco. Aqui nós vamos colocar um pouco de fio de água. Já estamos com as pessoas que são muito boas. A gente faz isso. A gente faz muito boas. A gente faz isso. A gente faz isso. A gente faz isso. Você sabe que você faz isso? A gente faz isso. Nós vamos fazer a boda, nós vamos fazer a boda. O que é o Tatar? É um... É um... É um... É um... É um... Eu vou fazer a boda. Eu vou fazer a boda, mas eu não vou fazer a boda. É um... É um... É um... É um... Eu vou fazer aquí, mas eu não posso fazer carne para snow. Agora eu vou beber a boda, mas eu vou fazer aqui. Eu encerrolar. É um... É um Cura-cura-cura. Cura-cura-cura. O que você quer dizer? Não, não, não. Vamos a fazer um pouco de água. Você vai pegar a água? Não, não vai pegar a água. Vamos pegar a água. Vamos pegar a água. Vamos pegar a água. Como se fizeram? Como é que fazemos? É a eleva. Como é que fazemos o suelo? Quem fazemos o suelo? Quem pode fazer isso? Não esqueçam, como eu fiz o suelo? Não esqueçam. Como fazemos o suelo? Não temos o suelo. Vamos fazer o suelo. A seu suelo é o suelo. Vamos fazer. Sim. Então, aqui é o nosso quebrado, vamos colocar a árvore. Vamos colocar a massa de fresco. Vamos colocar a árvore. Você vai colocar a árvore, então o que vai ficar a árvore. Tudo bem. É o que vai ficar a árvore. Vamos colocar a árvore. Nós vamos colocar a árvore. Como você quer? É bom. Você vai colocar a árvore. É só ficar a árvore. Vamos colocar a árvore. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sejam bem o meu fijo, o meu fijo e aça. Seve-vindo. Isso é preciso. Porque o estao vai para a eia, então o eia vai para o sugelamento. Se você conhece, nós fazemos do que são se abençoeira como a cebo da eia. Se abençoeira a cebo? Não, não. Você faz o sugelamento. A seizure da carne, o com parque. Não, eu não fiz isso. Eu não sei o que não, não sei o que eu. Você não tem que comer mais um, você não tem que comer, mas não tem que comer. Você não tem que comer. Eu não tenho. Agora, eu tenho um pouquinho de comer. Sim, sim. Então, você não tem que comer, mas não tem que comer. Então, nós somos muito bons, ou não? Não, mas eu não tenho que comer mais um pouco. É muito forte. A schleda é muito forte. Nós hâmplas são muitas elevas. Eles têm nenhum confetamento. Esse tempo, nós famílias dos tramas são muito pesados. Nós precisamos de todos os teus. O quanto não tem tempo para fazer comida. A flor da flor dos aqui. Afinal é, não é sugestão. Ah, é sugestão, é sugestão. Está com a flor da flor. Aí, eu acho que é mais bonitinha. E mais com a flor da flor da flor. Você está realmente pensando na flor da flor da flor. Não, não, é um Não, 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 não. Tem um pouco de profissão, mas o Báboa precisa do café. Dizendo de um процесс. Não, então você quer fazer um pouco assim. Como você quer? Uma boa parte dele. Quando todos os batem solos, eu vou fazer um pouco mais em que não, Você vai fazer um pouco mais? Você vai fazer um pouco mais em que não. O que é o que é o que é? Esse é o meu corpo. Os carnais não estão como se produz. Nós somos loucos de 우리 eus. Somos amigis com os mamães. Usar as ricas. Os carnais são muito perigos. Os carnais são muito mais perigos. O que a arara faz da ela? O melhor é a dar, para eu não ir longe? Nos prioris. Eu não vejo nada mais, mas não vejo os carnais é muito mais. Eu nunca vejo. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. se torno na água. Só que não esteja. Se torna o suco. Não, não esteja. Se torna o suco. Se torna o suco. Se torna o suco. Segura o suco. O suco está em casa. No, não esteja o suco. Não esteja o suco. Se torna o suco. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora a gente está preparando o alvo, agora a gente está preparando o alvo. O que é o L'Al-K, a gente só pica dentro de La Souveria. Agora o L'Al-K, a gente só pica dentro de La Souveria. E agora é o L'Al-K. A gente já pica dentro de L'Al-K. Vem, aqui em um pé no meu inicio, não é? Vem, aqui em um pé no meu. o que a gente vai ver? Não, não. A gente não vai ser gostarigado não tem que ser gostarigado porque não tem nada a gente gostarigado não tem nada não tem nada não tem nada Você vai colocar aqui. Vamos ver. Agora, vamos. Como é? Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Não, não. Eu não estou preocupado. Eu já fiz isso. Não, não. Eu não estou preocupado. Porque aqui está o ovo de saldo para ajeitar. Aqui está ovo. Ovo com ajeitar e vamos alimentar. Agora eu vou colocar ovo de saldo e não vamos a fazer ajeitar. Aqui ovo de saldo é mais do que. Aqui é ovo de saldo. Aí você vai usar ovo de saldo. Aí ovo de saldo. O que é o que é o que é o que é o que é? não, 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 não. Vamos. O que você diz? O que você diz? O que você diz? O que você diz? O que é o que é o que é o que é? Legenda Adriana Zanotto